Governador, seja bem-vindo a Minas Gerais, antes de mais nada. Queria saber com o senhor como é que está o ânimo para esse ano de 2018 e especificamente aqui em Minas Gerais, quais são as expectativas do senhor nessa visita e nos próximos meses, tenho certeza que o senhor vai vir muitas vezes a Minas Gerais nos próximos meses. Olha, uma alegria voltar a Minas. Primeiro que nós temos uma grande identidade, né? São Paulo e Minas até o século XVIII eram a mesma província, então temos a mesma identidade, origem. Depois, para mim, pessoalmente, mas dá saudades, porque minha família toda é de Minas Gerais. Meu avô nasceu em Cruzilha, foi batizado em Baipendi, então toda a família, a origem é mineira. E, pois é, que o desafio é grande, mas o Brasil é um país vocacionado para crescer. E eu defendo crescimento, inclusão e sustentabilidade. Sem crescimento, você não tem emprego e não melhora renda e salário, então não precisa o país crescer. Incluir, o Brasil tem muitos brazis, né? E dentro dos nossos próprios estados, também você tem diferenças regionais muito grandes. Então, política de desenvolvimento regional e sustentabilidade. Hoje, a economia já está retomando. A dúvida é se é uma retomada cíclica ou ela é sustentável, ela é estruturante. Para isso, há necessidade de reformas, de uma agenda de competitividade. Agora, especificamente aqui sobre o caso de Minas Gerais, claro, para colocar em prática todas essas ideias, vai primeiro passar para um processo eleitoral e hoje não há uma definição muito clara das candidaturas aqui em Minas. O PSDB tem encontrado dificuldades aqui em Minas para escolher um candidato e garantir também um palanque forte para o candidato presidencial. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor tem trabalhado aqui, de alguma forma, conversando com o pessoal em Minas, para tentar interferir de alguma forma? Houve uma história da possível intervenção do diretório nacional em estados em que não houvesse uma candidatura definida? Não, não. Nenhuma intervenção. Nós vamos construir juntos a melhor solução. O candidato natural é o senador Anastasia. Já foi governador, um dos melhores quadros da política brasileira. Agora, isso também não precisa ser resolvido já. A campanha vai ser mais curta. É uma campanha de 45 dias. Eu tenho colocado que essa é uma campanha de resistência e de chegada. Resistência tem que ter que ter um desafio grande. E chegada vai ser uma campanha que a reta final vai ter aí grande... não vai ter monotonia. Agora, ele tem dito que não quer ser candidato ao governador. Tem insistido, inclusive tem se irritado um pouco com essa... A decisão não é agora, né? Ela é mais pra frente. Você acha que ele ainda pode morar? Agora, se o senador Antônio Anastasia não quiser mesmo uma visão pessoal no final dele, há uma possibilidade do PSDB aqui para subir em outro palanque? Tem algumas candidaturas fortes de partido aliados que aqui em Minas Gerais, né? Por exemplo, o DEM, né? Pode ter o Rodrigo Pacheco. Qual a nossa tarefa? Primeira, é a candidatura natural do Anastasia. Segundo, nós acreditamos nesta possibilidade. Ou construiremos juntos aí a melhor alternativa. Isso depende muito do cenário nacional também. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco seria o candidato aqui em Minas do DEM, que hoje tem um pré-candidato na presidente, que é o Rodrigo Maia. O senhor acredita que o Rodrigo Maia vai levar essa candidatura adiante? Há alguma possibilidade? O senhor enxerga alguma possibilidade de uma junção aí dessas forças do centro? Olha, nós sempre tivemos muita proximidade com o DEM. São Paulo sempre foi nosso parceiro, sempre trabalhamos juntos. Temos uma identidade até programática, né? Visão de mundo. O DEM tem bons quadros, que é importante. Agora, respeitamos. Se é um outro partido, se tiver candidato, não tem nenhum problema. Para isso existe segundo turno, né? Para isso existe segundo turno. O senhor está conversando com o PP e com Solidariedade, porque o senhor tem hoje conversas bem avançadas, já com cinco partidos. Dois deles já até anunciaram apoio ao senhor, outros dois com o PSDB daria cinco, né? E o PP tem dado alguns sinais, já com o senhor, mas também tem conversado com o Rodrigo. Como é que está essa relação? A primeira tarefa é conversar com a população, com a sociedade. Que eu estou vindo hoje aqui a Minas exatamente para ouvir, ouvir e conversar com o setor produtivo, lideranças, profissionais liberais, enfim. É trabalhar com a sociedade civil, falar diretamente com as pessoas. Claro que farei isso com mais intensidade depois do dia 7 de abril, porque até o dia 6 temos lá uma agenda de entregas, de obras, de realizações em São Paulo. Mas a partir do dia 7, pretendo me dedicar aí full time a essa tarefa de percorrer o Brasil, ouvir o Brasil, pregar a União Nacional. Acho que o povo está cansado de brigalhar da política, que é governo que resolva, que destrave a economia, que tire das costas dos trabalhadores um Estado ineficiente, pesado, que estimule a atividade empreendedora. E, de outro lado, os partidos políticos também são importantes. Infelizmente, o Brasil tem um quadro plurimultipartidário, exageradamente. Plurimultipartidário. Então, é importante você construir aí alianças. Mas elas serão feitas mais à frente. Rodrigo, mas o senhor não tem chance de ganhar a presidência. Como é que o senhor vai olhar essa declaração dele? Eu acho que todos têm chance de ganhar a presidência. A campanha eleitoral, ela nem começou. Ela só vai começar. Depois que as candidaturas estiverem definidas, homologadas, aí a política não se obriga, a política se conquista. O senhor trabalha com o cenário de muitos candidatos, como está hoje sendo desenhado, o senhor falou do pluripartidarismo, ou você acha que vai afunilar para um número menor de candidatos, e aí aumentando as chances, obviamente, de um candidato como o senhor? As duas colocações são verdadeiras. Vai ter muita fragmentação, porque quando o incumbente, o prefeito, o governador, o presidente, não é candidato, estimula mais candidaturas. Então, é natural que ocorram mais candidaturas. Quando o titular é candidato à reeleição, você diminui o número de candidaturas. E o senhor não trabalha com a ideia do Temer ser candidato em nenhuma hipótese? Pode ser, pode ser. Mas eu diria que nós temos uma fragmentação, porque não tem ainda, ao menos até agora, uma decisão do presidente de ser candidato. E segundo, porque o quadro é pluripartidário mesmo. Agora, ele vai reduzir. Quer dizer, eu não tenho dúvida, o último número que eu vi eram 16 pré-candidatos, que isso vai se reduzir. Mas isso ao longo do tempo. O senhor acha que o ex-presidente Lula disse que a avaliação dele é que vai ter um segundo turno entre o candidato do PT e o outro do PSDB. Se o candidato do centro não vai para o segundo turno sem o PSDB, ou da esquerda não vai sem o PT? O senhor concorda com essa avaliação dele? Olha, são os partidos mais estruturados, partidos bem estruturados. Agora, essa eleição, eu acho que é uma eleição que não tem nada definido. É uma eleição totalmente aberta. E acho que o eleitor vai ser muito exigente, até pelo sofrimento. Porque esses últimos três anos foi a maior recessão, não houve igual. E o Brasil, geralmente, quando tem uma queda, ele recupera rápido. Nós tivemos aí três anos duríssimos. Um nível de desemprego altíssimo. E um paradoxo, porque no momento que a economia mundial nunca teve tão boa, o mundo deve crescer esse ano 3,5% da economia mundial. Então, é um paradoxo. No melhor momento, na maior liquidez internacional, o país tem entrado numa recessão dessa. Claro que por total irresponsabilidade do PT. Quer dizer, é inacreditável a frouxidão fiscal. E esse é um dos problemas do Brasil. Se você não tiver uma boa política fiscal, você fica fazendo remendo. O Mário Covas dizia que responsabilidade fiscal é igual responsabilidade social. Porque senão você não vai ter emprego, não tem dinheiro para investir em segurança, em saúde, em educação. Eu acho que a população vai ser muito exigente, vai decidir o voto lá na frente, vai comparar, 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 para daí definir a eleição. E nessas conversas que você disse que está tendo com a população, nos vários lugares, o senhor enxerga na população a possibilidade dela eleger alguém que esteja sendo apoiado pelo atual governo, pelo presidente Michel Temer, ou o senhor vê isso como... Eu acho que a população vai olhar para o futuro. Ela vai olhar para a frente. Quem é que pode construir o melhor cenário para a frente? Aliás, estando em Minas Gerais, nós devemos nos inspirar em Juscelino Kubitschek. Juscelino dizia, eu vou percorrer o Brasil pregando a União Nacional. Deixar de lado os pesadelos do passado. Quem tiver que ser punido, preso, que o faça. Mas é preciso olhar para o futuro, pregar uma União Nacional. Eu acho que isso é importante. O Brasil tem desafios grandes que se forem resolvidos. É um país vocacionado para ser uma grande nação. Sobre segurança, os adversários do senhor lá em São Paulo estão recordando o episódio do PCC em 2006, que teve aquele salve. Eles com certeza vão querer utilizar isso na campanha, porque a segurança pública vai ser um tema de campanha. Como é que o senhor vê essa perspectiva de resgatar essa... Eu vou puxar o debate da segurança pública. Além da questão do emprego, renda e educação. Porque é hoje um problema no Brasil do Oiapoque ao Chuí. É um problema do país inteiro. E o governo federal tem que liderar esse trabalho. Porque muitos dos nossos problemas são tráfego de droga e tráfego de armas. Então, fronteira. Minas Gerais não produz droga. Rio de Janeiro não produz droga. São Paulo não produz droga. Então, eu defendi e defendo, vou implantar uma agência nacional de inteligência. Unindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Inteligência das Forças Armadas, ABIN, Inteligência dos Estados, Inteligência dos Estados. E mesmo num quadro caótico desse da segurança brasileira, nós, em janeiro, tivemos o menor número da série histórica de homicídios. Nós estamos com 8,02 por 100 mil habitantes por ano. E no ano 2000, morriam no estado de São Paulo 13 mil pessoas assassinadas. No ano passado foram 3.503. É um case mundial, até estudado, sobre essa grande redução de crimes contra a vida que nós tivemos em São Paulo. Mas o PCC, o estado não falhou em combate ao PCC? Combate ao crime é permanente. Você nunca vai poder dizer que a guerra está vencida. Essa é uma luta 24 horas, polícia treinada, equipada, recursos tecnológicos, materiais, legislação. Eu diria que essa é uma questão até supranacional, porque essa é a questão das fronteiras. O Brasil precisa liderar com os outros países da América Latina, com o trabalho, com o conjunto. Claro que não é fácil. O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. Não é um trabalho fácil. Você só vai vencer com tecnologia, inteligência e informação. Para encerrar, o que o senhor pode deixar como recado para o povo mineiro? Qual será o tom da campanha do senhor? Primeiro, o tom vai ser confiança. Falar, ouvir os brasileiros, falar com os brasileiros. Desenvolvimento, emprego, renda, segurança pública. E a outra é que Minas vai estar no coração, no centro da participação do governo federal. Não tem boa política sem a presença de Minas Gerais, o segundo maior estado brasileiro, que ecoa para o país inteiro, um estado de dimensões de país, como é Minas Gerais. Então, Minas é o centro. E até as minhas origens aqui mineiras. Eu sou o mais mineiro dos paulistas. O senhor acredita que pode contar com o MDB no seu chá? Seria até uma indelicadeza nesse momento, que o PMDB pretende ter candidato, fazer uma especulação dessa. Nós pretendemos fazer alianças em torno de um projeto para o Brasil, com quem não tenha candidato. Quem não tiver candidato, nós queremos fazer uma grande aliança em torno de um projeto para o Brasil. O brasileiro gosta tanto da verdade E a verdade está aí pra quem quer ver Mude o caminho, conserte o país da gente Resgata os sonhos e deixe o Brasil crescer Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente E bom coração, ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele vale e faz Quem acreditou, nunca se enganou Então tem esse direito O Brasil tem jeito, é Gerardo sim senhor Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Geraldo presidente Vai ser Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Geraldo presidente Vai ser Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo presidente Pra cá Tô com o geraldo porque fica a gente boa É cara limpa, sangue bombou a pessoa Chegou sincero, conquistou meu coração Com o geraldo é diferente Ninguém fica na mão Mas o melhor é que o cara é competente Joga limpo, manda bem Sabe cuidar de gente O brasileiro viu quem é e o que ele fez E decidiu que agora, agora é sua vez O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente Agora é geral do presidente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Agora é geral do presidente Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente Agora é geral do presidente Geraldo pra unir essa nação Um índio negro, pobre, rico, branco, cidadão A gente quer honestamente andar pra frente Ser dono do nariz, ser gente O povo quer, o povo sabe, o povo sente Agora é geral do presidente Já tá na hora, tá no rosto dessa gente Agora é geral do presidente Vem com a gente que a hora é essa Vem com a gente que o Brasil tem pressa Espalhe essa ideia ao seu redor Geraldo Que o Brasil vai ser melhor Essa luta é do país inteiro Tá na mão de cada brasileiro Um novo nome, novos rumos, novos planos Geraldo Eu tô com ele Ele é do ramo, eu vou Vem pro Brasil que tem futuro Vem com geral do Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Vem pro Brasil que tem futuro Vem com geral do Esse é capaz, eu tô seguro Vem pra cá É o melhor pra nossa gente Geraldo, o presidente do Brasil melhorar Geraldo Nós somos a turma do Lula A gente vive a nega O mensalão, o caixa 2, o sanguessugas A gente tá tentando escapar Nós somos a turma do Lula O peira, o peira, foi nos caçar Mas se foi, Raul Se o Lula for eleito de novo A turma dele vai voltar Nem a pau Mude de presidente SDBPFL Não pro mensalão Pra dólar na cueca mentiroso Eu digo não, não Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou Não, não, não Mas que papelão Disse que era do povo Só vi corrupção É Que decepção Pra essa gente Meu voto eu não dou Não, não, não